Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, hoje eu quero que você aprenda a plantar uma planta chamada trombeta de anjo. Para você que nunca viu essa planta na vida, vou passar uma imagem dela aqui que ela é linda, perfeita, maravilhosa, gostosa, poderosa, para você ver que linda. Então veja. Então vamos lá, para você conseguir plantar uma planta dessa, para você que tem aí perto de casa algum conhecido, pegue um galho. Você vai pegar um galho dela, tá bom? Esse daqui é ela. O que você vai fazer? Dá uma olhada nesse galho, como ele está super enraizado, perfeito, ótimo para plantio já. Tem um dos galho aqui com sucesso. Olha o outro, que incrível. Coisa mais fácil do mundo, qualquer pessoa do mundo consegue plantar, qualquer criancinha também com auxílio, consegue plantar e tem um sucesso bacana. O que eu quero dizer para você é o seguinte, para você que vai plantar num saco, você deve misturar 50% de terra preta e 50% de esterco, tá? 50 a 50, misture bem e coloque aqui dentro. Depois disso, separe a terra para cá. Vamos chegar aqui na parte do galho, que é o seguinte, não é qualquer galho que você vai conseguir enraizar, tá bom? O que você deve analisar quando você chegar perto da planta é o seguinte, o galho deve estar verde ainda, porque não pode ter virado o tronco, tá? Você pega o galho o mais verde possível, em torno de 20 centímetros de baixo para cima. Depois que você pegou o galho, você vai desgalhar de baixo e vai deixar somente aqui duas folhinhas em cima, duas a três folhinhas em cima. Depois disso, coloque dentro d'água. Colocou dentro d'água, de dois em dois dias você vem e renove essa água, por quê? Porque senão pode dar mosquita da dengue, aí você vem e renove, em torno de duas semanas vai estar incrivelmente desse jeitinho aqui. Aí sim você consegue ter um sucesso bacana na hora de fazer o plantio, tá? Você vem, faz o plantio no meio, faz um buraquinho no meio, você vem com essa perfeição de Deus aqui, ó, coloque no meio e já era. Sucesso perfeito, maravilhoso, gostoso e poderoso. Olha que incrível. Daqui três meses, quatro meses, você já vai ter uma fluorescência bacana igual essa que vai aparecer agora, dá um look. Que incrível. Então, plante hoje da forma mais fácil do mundo, sem você precisar comprar, porque uma muda dessa aqui, meu querido amigo, minha amiga, é super caríssima. Em torno de cem reais para cima, tá bom? Vê que o Horta na Barana trazendo mais uma planta e uma dica perfeita para você ter dentro da tua casa, então faça agora. Até a próxima e um grande abraço.